Ao longo desta aula, eu vou ensinar a você o procedimento para criar gráficos de coluna no Excel 2016. Vocês vão ver que o procedimento é bem simples, mas o resultado, que é o gráfico de colunas, é algo muito bacana para quem deseja conhecer o Excel e utilizá-lo para construir planilhas eletrônicas. Nós vamos utilizar a planilha de controle de gastos pessoais e investimentos para aprender a inserir um gráfico de colunas. Por que nós vamos aprender a inserir um gráfico de colunas? Porque ele é um gráfico muito simples, com uma aparência muito bacana e o procedimento é idêntico para qualquer outro tipo de gráfico. O que muda são algumas características que você acaba alterando manualmente, posteriormente, a construção do gráfico e que vai ser ensinado ao longo das próximas aulas. Então, o gráfico de coluna, como vocês podem ver aqui, nos mostra a relação entre várias informações. Então, por exemplo, veja aqui na legenda do gráfico, comissões de vendas, são as barras verdes. Então, eu vejo, por exemplo, que as comissões de vendas no mês de março foram muito maiores do que as bonificações, do que as outras fontes de renda, não é mesmo? Então, por isso que é interessante utilizar um gráfico de colunas. Mas aonde vocês vão encontrar todos os seus gráficos? Aqui na guia Inserir. Você vai encontrar desde gráficos básicos, como gráficos de colunas, pizza e dispersão, até gráficos mais avançados, como os gráficos de superfície, gráficos dinâmicos e os mapas 3D, que são novidades aqui dessa versão do Excel 2016. Então, vocês vão ver que o nosso resultado vai ser muito próximo desse aqui. Só que esse gráfico aqui está encaixado na minha planilha simplesmente por uma questão visual. Vejam que, quando eu clico em um gráfico, ele me mostra quais foram as áreas de seleção que foram utilizadas para construir esse gráfico. Está vendo? Então, basicamente, o que você precisa fazer para criar um gráfico de coluna? Selecionar todas as informações que você quer no seu gráfico. Então, no caso que eu estou utilizando aqui, eu vou utilizar apenas essas... ou vou selecionar apenas essas informações de receitas até o mês aqui de junho. Está vendo? Vou clicar aqui na guia Inserir. Se você tiver em qualquer outra guia, é só clicar aqui. Está vendo? E aqui no campo Gráficos, vou clicar nessa seta na primeira opção, onde eu vou inserir gráficos de colunas ou de barras. E aí, eu escolho aqui o gráfico de colunas ou de barras. O que muda é só a orientação dos gráficos. E aí, eu vou escolher um de colunas. Só de passar o cursor do mouse por cada um dos gráficos, você já visualiza as características deles. Então, aqui, basta você escolher aquele que mais o agrade. Vou escolher a opção mais simples, que é a primeira aqui de coluna grupada na opção coluna 2D. Então, é só eu clicar aqui. Vejam que o meu gráfico já está perfeitamente construído. Por quê? Porque eu selecionei as informações corretas. O Excel já entende que janeiro, fevereiro, março são rótulos de coluna. E aí, eles vão estar aqui no eixo X. Entende os meus valores aqui. E algumas informações eu ainda vou precisar alterar. Então, o que é necessário você saber? Que o gráfico você pode movê-lo. Você pode movê-lo tanto na sua planilha, está vendo? Clicando e arrastando ele para onde você quiser. Como você pode criar uma nova planilha com o gráfico. Qual é a vantagem de criar uma nova planilha com o gráfico? O espaçamento dele é maior. Você consegue visualizar melhor as informações. Mas aí, ele não vai fazer parte da sua planilha de dados. Está vendo? Então, você clica aqui com o botão direito no gráfico. Está vendo? Vem na opção mover gráfico. Está vendo? E escolhe aqui uma nova planilha. Vou colocar o nome. O nome de gráfico. Está vendo? E vou clicar em OK. Com isso, o meu gráfico agora faz parte de uma planilha exclusiva para ele. Onde eu vou poder visualizar melhor os seus detalhes. Agora, de que forma você finaliza esse gráfico aqui? Está vendo? A sua intenção é facilitar o acesso às informações e o entendimento das mesmas, não é? Mas não está muito pequenininho? Você altera como se fosse um texto do Excel. Vou aumentar aqui o título do gráfico. Clico nele e aumento a minha fonte. Olha lá. Que título é esse? Clico aqui na caixa de texto e digito aqui, ó. Receitas mensais. Estão vendo só? Aumento aqui, por exemplo, o meu eixo das categorias, ó. Olha lá. Para facilitar a visualização do que está escrito. Não é? Aumento aqui também. Olha só. É só clicar na caixa de texto desejada e aumentar do jeito que você desejar. Está vendo? Essas formatações é o que eu chamo de formatação básica de um gráfico. É algo que você é obrigado a fazer. Por quê? Você precisa facilitar a visualização das informações. Então, você só está formatando os textos. Está vendo? Quer mudar a letra? Pode mudar a letra. Não tem problema nenhum. Está vendo? Pode mudar a cor. Lembrando que algumas dessas letras que eu tenho aqui, algumas fontes, você pode não ter no seu computador. É só você instalar as fontes que achar interessante. Então, olha só. Vem aqui. Escolhe a sua letra. Escolhe a sua cor. É claro que eu estou escolhendo aqui sem muito cuidado com a aparência. só para mostrar para vocês que é possível formatar o seu gráfico para que ele passe a ter uma aparência mais próxima do desejado e que possa facilitar as informações ou facilitar a visualização das informações ali apresentadas. Assim, nós finalizamos esta aula, onde foi ensinado o procedimento para construir um gráfico de colunas. Vimos que é possível criar o gráfico, movê-lo para uma nova planilha e assim poder visualizá-lo em maior detalhe e realizar algumas edições básicas, como o preenchimento de um título e alteração de formatação de texto, como fonte, tamanho da fonte e sua cor.